Meninas, uma pessoa que vocês conhecem, também costuma dar muito trabalho. Desde pequenininha, vamos ver agora os melhores momentos. Ela está sem cachinho, é verdade. É verdade, mas ela continua a mesma. Vejam só o que Maísa já aprontou por aí. Pode rodar. E as meninas, olha, você sabe brincar da prova que sou esse? Sim. É, trabalhar de manhã cedinho não é nada fácil. Mas isso não chega a ser um problema para essa estrela de cachinhos. Bom dia, hoje eu estou tão feliz. Apesar do pouco tamanho, Maísa é dona de um grande talento. E eu quero mostrar esse cheque de mil reais, que é tudo de bom. O quanto você vai ver lá no banco, sua conta bancária, vai estar mil reais. Você vai gritar, vai todo louco, vai lá, nossa, eu ganhei. Mas como que eu ganhei? Como que eu ganhei? Tem pessoa que não sabe ainda como que eu ganhei. É assim, 4002-892. Você pode ganhar esse cheque de mil reais com muitos outros prêmios de Maísa. Estou sem carreira e aconteça o que aconteça. Falo tudo o que me vem na cabeça. Maísa da Silva foi revelada no programa Raul Gil aos três anos de idade. E em 2007, ela veio animar as manhãs da TV mais feliz do Brasil. Bom dia! Está no ar o sábado animado. Gente, hoje o programa vai ficar demais. Comigo, juntinho, com você. Sem nunca deixar de ser criança, Maísa comanda brincadeiras e interage com a garotada que liga para ganhar prêmios. Play Station! Play Station! Play Station! Play Station! Estamos de volta com o sábado, Alisson. Oh, Caio, fala mais alto. Você está tão desanimado. Anima mais. Vai, Caio, por favor. Cruzeiro? Cadê o cruzeiro? Ah, achei! Anima, Isla! No ar do vinho! Obrigada, obrigada! Ah, aleluia! Toca a música aleluia, por favor. Ah, não, não dá tempo. O Jaqueline, escolha o número de um a oito. Que bojaca e talagarta. Número um. Olha, Wagner, não foi dessa vez, mas liga da próxima vez. Um beijo. Não, pode pra lá. Tchau. Sim, meu Deus. Mesmo o sonso da bexiga não conseguiu parar meus sonhos. A espontaneidade dessa pequena já rendeu momentos engraçadíssimos. Eu sou apresentadora de primeira classe. É o certo é a língua. Opa, tô bêbada. Dois. Dois, número dois. Não está o número dois. Alô? O que é? Gabriela? É. Hã? Nada. Que som é esse, Gabriela? Prova, que som é esse? Nada. Nada, escuta o som. Qual que é? É, o avião. Acertou. Inclusive, estou adorando esse programa. Olha o meu vestido, que lindo, gente. Ele vira assim, parece uma passada. Fica lindo, gente. Ela é muito carismática. Sem precisar imitar ninguém, Maísa se destacou por não ter medo de ser ela mesma. Escuta. Pensa, oi. Cavalo? Escuta, cavalo é assim, ó. Quando você vai na piscina. É bom, a gente vai afundar bem lá no fundo. Olha o cabelo. Começa com mer. 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 Não. Mer. 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 Água. Gente, vai, vamos para o número 3. Maísa se tornou uma verdadeira estrela na programação do SBT. Eu vou entregar agora o programa para o Celso, né Celso? Um beijo para o Celso, depois ele entrega para a Eliana, um beijo para a Eliana e depois para o Silvio. Um beijo para o Silvio. E, pessoal, vocês não podem perder. Olha, vai estar demais. Todos os programas são um máximo. Então, tchau, Silvio. Um beijo e boa semana para você. Tá bom. Obrigada. Para você também. Obrigada. Então, pessoal, tchau, Grins. Tchau, pessoal. Que agora eu vou aproveitar meu domingão. Ai, que linda. Maísa, morreu de saudade, né? Foi com mais saudade aí. Ficou emocionada, Maísa. Qual dessas pérolas aí você lembra? Porque você era muito pequenininha, né? Eu tinha 5 anos. Aliás, na tua opinião, ao longo da sua carreira, da sua mini carreira e talentosa carreira, qual foi a pior que você já aprontou, que pode estar na internet aí? A pior que você falou, Helena, a pior que eu já aprontei foi... Eu contei para a minha escola, porque a professora pediu para a gente contar coisas engraçadas. E eu contei uma coisa que eu fiz quando eu tinha 6 anos. E daí, o pessoal inteiro da minha sala começou a rir da minha cara. Então, eu falei, não tinha que ter contado isso. Daí comecei a ficar muito mal. Mas aí, depois, até hoje, o pessoal começa a rir da minha cara. Porque eu disse, o Brasil inteiro acompanhou a plateia, sentiu na pele. E eu, eu estava com vontade de soltar a mão. Aí, teve um corredor no programa do Silvio. Eu fui lá atrás e falei, gente, vocês não vão aguentar o fedor. Daí eu fui lá, soltei isso, isso. O plural. E aí, eu fiz o Silvio Santos aprender a soltar pum. Não acredito. Aí, eu fiz assim, abaixei em força. Força! Como é que seria? Levanta, por favor. Atenção, já que estamos na aula aqui, não é? Vamos aprender, você de casa também, como é que seria aprender a soltar pum. Por maisinha, que aqui está, que faz o papel de Valéria, não é? Então, veja como é instrutivo esse momento aqui na Escola Carrossel, não é verdade? Vamos lá, então, não é? Todas em pé, por favor, todas em pé. Só que é o seguinte, se alguém soltar pum aqui agora, vai ser um mico, hein? Vai virar vídeo da internet. Olha, Aisha. Você comeu muito, Aisha? Não. Cuidado, hein, Aisha. Vamos lá, atenção. Olha, quando você está com... Você quer soltar um pouco... Isso você ensinou o Silvio Santos, é isso? Tá bom. Você quer, mas você não consegue? Você faz assim, abaixa. Abaixa. Ah! 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 Ah!